Fala galera, tudo bem? Aqui é o Lucas que está falando novamente e hoje eu preciso dar uma dica muito importante que é utilize várias traduções, várias versões da Bíblia. A Bíblia tem várias versões, ela tem Almeida, NVI, nova versão internacional, nova versão transformadora, ela tem King James, várias mesmo. Então o que eu quero dizer com isso, cara, você precisa utilizar mais de uma tradução, mais de uma versão da Bíblia para melhorar o teu entendimento, para que fique mais claro aquele texto que você está lendo. Como assim? Muitas vezes você vai estar lendo um versículo da Bíblia, um texto, e naquela tradução, naquela versão não vai ficar tão claro, não significa que aquela versão está errada, mas não foi claro da forma que estava escrito para você ali naquele momento. Então se você utilizar mais de uma versão, o teu entendimento vai melhorar, entendeu? Talvez em outra versão, aquele versículo que você teve dificuldade, ele fique mais claro, o teu entendimento fique mais claro ao ler esse versículo em outra tradução. Então é fundamental isso, gente. Então, cara, eu aconselho assim, tenha uma Bíblia como base, uma versão que você curte mais, que você se identifica mais e que você confia na tradução dela, tá? E use pelo menos mais duas para que você, em alguns momentos, você possa consultar ali, e ver como é naquela versão, naquela tradução, para que o entendimento seja maior, para que a forma como você vê aquele texto seja mais clara, tá? Então faça isso, né? Você pode usar Bíblias físicas para isso, mas hoje em dia tem muita Bíblia na internet, de graça, né? É só você abrir lá várias abas no seu computador, se você ler com o computador perto ali, né? Ou um tablet, enfim, ou no celular mesmo, aplicativo de Bíblia, tá? Mas, cara, faça isso que eu te garanto que vai melhorar mais o teu entendimento em versículos que não ficaram tão claros para você, na sua Bíblia principal, digamos assim, né? A que você mais usa, beleza? Valeu, gente, até a próxima, Deus abençoe, falou!